Olá pessoal, eu sou o Tio Nitro do Nitro Dungeon Blog, blog de dicas de RPG, do Nitro Blog, meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, onde eu posto meus contos e livros para download gratuito e do canal do YouTube de dicas diárias de inglês, o Melhor em Seu Inglês. E começa agora mais um Nitro Leituras, que é o meu V-log de resenhas de livros e quadrinhos que eu li e eu achei doido demais. E hoje, pessoal, eu trago para vocês mais uma obra recente de fantasia nacional que eu li e achei doido demais, Massaveio, muito boa. É A Ordem Vermelha de Felipe Castilho, que é o primeiro livro da trilogia Os Filhos da Desolação. Então, primeiro, né, vamos ver a sinopse. Você destruiria o seu mundo em nome da verdade? A última região habitada do mundo, um Teraque, é povoada por humanos, anões, gigantes, sinfos, caorches e gnols. Nela, a deusa Una, reina soberana, lembrando a todos a missão maior de suas vidas, servir a ela sem questionamentos. No entanto, um pequeno grupo de rebeldes, liderado por uma figura misteriosa, está disposto a tudo para tirá-la do trono. Com essa fagulha de esperança, mais indivíduos se unem à causa e mostram à Una que seus dias talvez estejam contados. Um grupo instável e heterogêneo que precisará resolver suas diferenças a fim de não só desvendar os segredos de um Teraque, mas também enfrentar seu mais terrível guardião, o general Pogon, e preparar-se para a possibilidade de um futuro totalmente desconhecido. Se uma deusa cai, o que vem depois? A Ordem Vermelha Filhos da Desolação é o preâmbulo da jornada de quatro improváveis heróis lutando pela liberdade de um povo, que é um épico sobre como resistir à opressão, como lutar contra o status quo e construir bravamente o seu próprio destino. Porta de entrada para um novo mundo de conspirações de fantasia medieval, personagens marcantes e uma narrativa que salta das páginas a cada vila, ruela e beco de um Teraque. O primeiro livro de fantasia que a editora intrínseca lança em parceria com a CCXP, Comic Con Experience, foi escrito por Felipe Castilho em cocriação com Rodrigo Bastos, Didier e Vitor Hugo Souza. Felipe Castilho é paulistano, sagitariano, não acredita em horóscopos, apenas acha que sentados são legais e por isso faz questão de reforçar o seu signo. Ele é autor do livro Ouro, Ouro, Fogo e Megabytes, que é muito bom, e Prata, Terra e Lua Cheia. Também publicou, que também é muito bom, também publicou diversas antologias de fantasia, terror e ficção científica, como Alter Ego na Terra Cota e Erótica Fantástica na pré-editora Draco. E agora, pessoal, vamos lá para a resenha da Ordem Vermelha. Bem, a literatura de fantasia brasileira ganha, ao meu ponto de vista, mais um livro sensacional provando o desenvolvimento e amadurecimento desse gênero por essas nossas terras tropicais. A Saga da Ordem Vermelha é ambientada no reino de Onterac e que é separado de um grande deserto por muros. A cidade é governada por três indivíduos poderosos. Você tem Una, que é uma deusa formada pela mesclagem de seis deuses antigos, a entidade centípede, que é medonha, e o general Proglom. O reino de Onterac é um lugar brutal, onde todas as criaturas, sejam elas humanos, anões, gnols, gigantes e raças específicas do cenário, como sinfos e caostes, sofrem em um regime escavrocrata. Existem duas esperanças para os escravos. A possibilidade de comprar uma condição de semiliberdade por valores exorbitantes ou através da vitória no terrível Festival da Morte, que é uma espécie de arena de gladiadores assim, coisa que ninguém jamais conseguiu realizar. O livro eu gostei demais, tem uma narrativa ágil, bem fluida, tem bons diálogos, cenas de ação com muita tensão e revelações progressivas até culminar no final bem épico, com muita ação. A prosa é bem apropriada para o gênero de fantasia, tem foco no desenvolvimento de personagens e um uso de ponto de vista fechado com ponto de vista onisciente em algumas partes. Gostei muito do uso dos pontos de vista fechado, que é o meu favorito, meu estilo favorito para a fantasia. A construção do mundo é um dos grandes destaques, com elementos do folclore e da cultura brasileira espalhados pelo cenário e lhe dando uma grande originalidade, quando se comparado com a fantasia gringa. Os personagens são bem construídos, eu gostei demais, e são bastante diversos entre si, em termos de gênero, raça e até mesmo sexualidade. Eu gostei muito dos protagonistas, a Elian, Razi, o anão Harum, o misterioso Aparição, que aumenta a tensão no melhor estilo, a aparição, né? O estranho e capuzado carregando uma espada enorme, a Venoma e principalmente o Sinfo Zig, que em cima do seu Betouro Tru se tornou um dos meus personagens favoritos desse primeiro volume da Saga da Ordem Vermelha. A interação do grupo é bem divertida, porque cada personagem possui personalidades bem diferentes entre si. A trama contém várias reviravoltas, principalmente no final, que é muito bem feito e dramático, tem um gancho tremendo, né? E fechando bem os arcos do livro e ainda deixando esse ganchão para os próximos livros da série. Olha, eu recomendo a turma que curte RPG, curte fantasia, né? Principalmente a criação das raças, então segue agora algumas das raças originais que você vai encontrar na Ordem Vermelha, ou variações, né? Adorei a raça dos Sinfos, que elas têm algo de elementais, são pequenas criaturas ligadas à natureza, e de vida breve. Muito interessante, deu muita humanidade para a história, os Sinfos. O Castilho também faz uma mudança tradicional nos Gnosis dos Anjos and Dragons, né? Que no livro são descritos como criaturas ligadas a águas, mas que se tornaram quadrúpedes e ferozes. Depois dos Sinfos, que são os menorzinhos, tem também os Kaosh, que eu adorei, que é uma raça que possui forte ligação com as cores. Eles, como se fossem camaleões, os Kaosh têm o poder de alterar as suas próprias cores e, além disso, eles são capazes de alterar as cores de outras coisas. E o interessante é que eles chamam os seus corpos de canvas, né? Como se eles fossem telas brancas, onde você pode pintar o que quiser, né? Uma tela, né? As cores têm um papel muito importante na narrativa e dão uma grande originalidade no enredo, né? Tem todo um esquema com cores na Ordem Vermelha e recomendo. O livro também traz uma protagonista do sexo feminino casada com outra guerreira, o que colocou mais diversidade ao elenco dos protagonistas e um toque original. E essa característica dos Kaosh, né, também os tornam perigosos, visto que a cor vermelha, que por motivos misteriosos é proibida no reino de Uterá, que eles têm a capacidade de produzir qualquer cor, então tem um lance nesse esquema. Eu recomendo a Ordem Vermelha para os fãs de fantasia épica e brutal, né? Para quem curte um cenário fantástico que mistura elementos da cultura e do folclore brasileiro com os tropos tradicionais do gênero. É uma fantasia mais de sobrevivência, lembra muito Dark Sun, né? E eu fico agora com... no aguardo do segundo livro da trilogia Filhos da Desolação. Agora vamos ver alguns trechos. Mais perturbador do que fugir do local onde se perdeu tudo é retornar por vontade própria. Nunca pensou que retornaria a Uttarak através do rio Abissal. Aquelas lembranças... aquelas eram lembranças mortas da última vez que ele estiver ali, fugindo de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Equilibrava-se de pé em um pedaço de madeira bem na hora que a velha balsa chegava ao portão oeste. Antes, as grades se cravavam no rio, mas o nível da água tinha baixado tanto que agora havia espaço suficiente para destroços e restos de embarcações entrarem na cidade. A lua se escondia atrás do Monte Atul. À frente, ele via seis faces da colossal Una, um monumento erguido num passado sombrio e que já perderam sentido. Também conseguiu distinguir a silhueta dos assentamentos à esquerda. Não poderia dizer se algo naquela região havia mudado recentemente, pois, mesmo em seus tempos como servo, o lugar sempre fora uma metamorfose constante. A desfeito do seu manto vermelho esfarrapado e da imensa espada às suas costas, ninguém o viu saltar em terra firme. Mantinha os passos leves, ainda que parecesse não ter ninguém em um raio de quilômetros. Outrora, o portão do rio não ficava nem um minuto sem um gigante como vigia. Entrou pelas ruas estreitas, sempre subindo. Não sabia se reconheceria os lugares mais familiares. O pâncreas do grifo, ele já não tinha esperança alguma de encontrar. Tampouco entes queridos. Como seus olhos estavam acostumados à escuridão, não precisou correr o risco de acender um archote. Ficou claro que os barracos e as casas mal ajambradas no início da subida do morro tinham pegado fogo, algo corriqueiro nos assentamentos. Quando isso acontecia, os moradores saíam do local, as casas eram reconstruídas e a encosta do morro refeita, o que não ocorrera dessa vez. Tempos difíceis, que ainda ficaram piores. Havia copos calcinados dentro das construções enegrecidas. E esse foi mais um Nitro Leituras com a ordem vermelha do Felipe Castilho, recomendadíssimo. Convido todos vocês a visitarem o Nitro Dungeon, que é o meu blog de RPG, e o Nitro Blog, que é o meu blog de resenhas literárias, dicas para escritores, e onde eu posto meus contos e livros para download gratuito. Eu também trabalho com leitura crítica para escritores, onde analiso manuscritos e coloco minhas observações, impressões, sugestões para reescritas e edições. Basta entrar em contato, né, preços acessíveis. E eu também tenho aqui, né, no YouTube, eu tenho um canal Melhor em Seu Inglês, de dicas de inglês, e eu também dou aulas de inglês por Skype, aulas particulares, focadas em conversação e para todos os níveis. E visite, né, como eu disse, visite aqui também no YouTube o canal Melhor em Seu Inglês, se inscreva lá para dicas diárias de inglês, tem mais de 400 aulas de inglês bem legais lá, aula live, né. E eu também tenho o Melhor em Seu Inglês Podcast e o Melhor em Seu Inglês no Instagram. Convido todos vocês a conhecerem. Fica aqui um grande abraço do Newton Nitro. Aguardem o meu romance, o Marca da Caveira, que é o primeiro romance da trilogia Legião, que é uma saga de fantasia medieval, sombria, brutal e adulta, feita para o cenário de RPG Legião, a Era da Desolação, da editora Redbox. E aguardem, né, o lançamento do guia de campanha de Legião, a Era da Desolação, que também consta com os meus escritos. O guia do cenário oficial do jogo de RPG Old Dragon deverá sair em breve, então aguardem. E vamos continuar lendo, pessoal, porque ler, e principalmente ler Fantasia Nacional, escrita por escritores nossos aqui, é doido demais. Fiquem aí com a roda em vermelha e até o próximo Nitro Leituras. Tchau. 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 Tchau.